Força e saúde e muito trabalho honesto pra todos vocês, pra sempre. Nossas meninas estão longe daqui, não temos com quem chorar e nem pra onde ir. Se lembra quando era só brincadeira, fingiu ser soldado a tarde inteira. Mas agora a coragem que temos no coração parece medo da morte, mas não era então. Tenho medo de lhe dizer o que eu quero todo, tenho medo e eu sei porque estamos esperando. Quem é o inimigo? Quem é você? 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 Quem é o inimigo? 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 Se inscreva no canal Nossas meninas estão longe daqui E de repente eu vi você cair Não sei amar o que eu senti Não sei dizer que vi você ali Quem vai saber o que você sentiu Quem vai saber o que você pensou Quem vai dizer agora o que eu não fiz Como explicar pra você o que eu fiz Somos socados Que a gente não queria lutar 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 Não, não Não, não 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 Tchau, tchau.